Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que mudou aí na linha de frente nas últimas horas, e olha que tem novidade interessante, não apenas no sul, mas também no leste, vamos falar sobre isso, e vamos falar sobre o andamento geral aí da contra-ofensiva ucraniana na região de Herson, tem bastante novidade ali também, né? Esse é o vídeo do dia 4 de setembro de 2022, a gente tem feito vídeos aqui todos os dias, então não se perca na data, as notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Luiz F., Ancap Africano e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E se quiser comprar uma canequinha minha, eu sempre gravo esse vídeo tomando meu café, tem a loja do canal também, tem um link aí na descrição do vídeo, né? Pois bem, vamos começar dando uma olhada na linha de frente, que teve algumas coisas muito interessantes, tá? Primeira coisa, aqui na região de Zinho, na verdade mais próximo de Lima, os ucranianos retomaram a cidade de Ozyny, Ozyny, essa cidadezinha aqui, que é bastante significativa, é uma cidade que em si não tem uma grande importância estratégica, mas repara o seguinte, para chegar do lado de cá, os ucranianos ultrapassaram o rio Siverdonetsk, que passa por aqui, né? Então, isso significa que eles fizeram uma ponte para o lado de cá, e já tomaram essa pequena cidade aqui, e segundo consta, o objetivo dos ucranianos é liberar Lima, ou seja, esse esforço de guerra aqui é uma outra contra-ofensiva, iniciada agora, no leste, não tem nada a ver com a contra-ofensiva lá em Herson, cujo objetivo é justamente livrar Slovyansk de ataques a partir de Lima, né? Os ucranianos perderam Lima, mais ou menos, no início de maio, lembra, em abril foi o início da segunda fase, mas aí não teve nada. Aí, quando foi em determinado momento, os ursos começaram a usar a guerra de artilharia, ou seja, devastar a cidade completamente com artilharia, e aí conseguiram avançar, foi a época que eles tomaram também Siverdonetsk, tomaram Lisischansk, e um pouco antes dessas duas grandes cidades, eles conseguiram tomar Lima, que é essa outra cidade aqui, mas pararam justamente no rio Siverdonetsk, que tem aqui, esse rio tem uma ponte aqui que já foi destruída, então eles não conseguem avançar a partir de Lima para Slovyansk, mas eles conseguem fazer bombardeios. A partir daqui, você tem uma distância relativamente pequena para Slovyansk, Slovyansk é essa grande cidade que tem aqui nessa região, e, então, a partir daqui, eles conseguem fazer tiros de obus e coisa e tal, e conseguem destruir muita coisa em Slovyansk, mesmo que eles não consigam avançar por aqui, é uma situação preocupante. Então, aparentemente, esse é o objetivo dessa outra contra-ofensiva ucraniana aqui, né, justamente retomaram essa pequena cidade aqui, tiveram que fazer uma ponte no rio aqui, então os ucranianos conseguiram ultrapassar o rio já, e o objetivo é Lima. A gente não sabe qual é a urgência disso, quanto tempo vai levar, mas é interessante notar que, ao contrário do que pode parecer para muita gente, as ações do exército ucraniano não estão só lá no sul, não estão só lá no Oblaste de Herzl. E não foi só lá, não, tá? Aqui também, em Soledar, ainda não está aparecendo aqui nesse mapa, aqui ainda aparece uma parte de Soledar tomada pelos russos ainda, a gente falou que isso aconteceu há coisa de um mês atrás, mas, segundo as informações do exército ucraniano, os ucranianos expulsaram os russos completamente de Soledar, né, os russos nunca tomaram a cidade inteira, chegaram a tomar um pedacinho aqui, uma fábrica que tem na região aqui, mas parece que foram expulsos ontem dessa região, né, eles continuaram tentando avançar por aqui, aqui também, em direção ao Bakhmut, mas não conseguiram avançar, os russos não conseguiram avançar nessas direções, e ao contrário, aqui em Soledar, eles perderam espaço, né. Aqui provavelmente não é uma contra-ofensiva estruturada, é mais a defesa ucraniana que deve ter visto a oportunidade de avançar um pouco e conseguiu avançar. Não sei se vocês lembram, há poucos dias atrás a gente leu um relato de um russo no Telegram, falando que recentemente os ucranianos fizeram uma grande mudança, uma grande rotação de tropas aqui na região do leste também. Ou seja, não foi só tropa que foi lá para Herson, não, teve também mudança de tropa aqui nessa região, entrou um pessoal mais novo, mais motivado, menos cansado da guerra, porque não tenha dúvida, a guerra cansa, e com equipamento da OTAN, foi o que ele chamou a atenção dos russos, um pessoal mais motivado, mais ousado, segundo eles diziam, e com equipamento da OTAN. E falaram justamente sobre Soledar, e parece que agora essas tropas ucranianas novas aqui conseguiram de fato avançar um pouquinho aqui. Aqui nesse caso, eu não creio que seja uma contra-ofensiva estruturada, não é algo muito grande, como eu falei, é apenas uma... eles viram a oportunidade de avançar um pouquinho, sempre bom, né? Sempre desgasta o inimigo um pouco mais. Aqui sim é algo estruturado, segundo as informações que a gente tem, e as informações que a gente tem, lembra, não são informações oficiais do exército ucraniano, são informações de pessoas que dizem que sabem que a negociação é essa, que o propósito é esse, enfim, a gente não tem certeza absoluta, evidentemente, mas esse seria o objetivo dessa cabeça de ponte aqui sobre o rio Siverdonets. A ideia é justamente liberar Lima, esse é o grande objetivo dessa frente ucraniana aqui. Bom, fora isso, também teve outras tentativas de avanço aqui em Pisque, de fato, Pisque está praticamente toda tomada pelos russos, mas ainda não toda tomada, tá? Ainda tem briga na região, não há 100% de certeza pra lado nenhum aqui, mas novamente tentaram avançar e não conseguiram de ontem pra hoje, é aquela batalha pura vidífica aqui, essa grande cidade que tem aqui de Donetsk. Lembra que o Putin prometeu, ele botou um deadline para a invasão de Donetsk no dia 15 de setembro. E é uma coisa que é praticamente impossível, né? Donetsk é essa linha tracejada que está passando aqui do lado da minha cabeça aqui, essa linha tracejada aqui é que é o limite de Donetsk. Eles teriam que tomar muita coisa aqui, não estão conseguindo avançar nada. Toda essa região, Esloviansk faz parte de Donetsk, Kramatorsk, todas essas cidades aqui são cidades grandes, Kramatorsk e Esloviansk são cidades muito grandes. Avdivka também é uma cidade bem grande, então tudo isso teria que ser tomado pra atingir esse deadline no dia 15 de setembro, não me parece factível. Eu acho que o Putin botou esse deadline pra indicar desistência, ou seja, vai chegar dia 15 de setembro, ele vai falar, olha, não conseguimos tomar até aqui, então já consideramos a desnazificação e vão parar por aí. Eu não descarto essa possibilidade não, hein? Enfim, o que tem de novidade agora é justamente aqui na região sul, aqui em Herson, onde a gente tem vários avanços ucranianos confirmados de ontem pra hoje, né? Antes de mais nada, teve também ataques novamente em Nikolaiv, em Nikopol e em Kharkiv. Essas três cidades têm sido seguidamente atacadas pelos russos, atacadas aos civis mesmo. Aquele negócio os russos lançam só pra machucar os ucranianos, pra matar civis, pra causar dano. Mas enfim, é o jeito russo de fazer guerra. Vamos ao que interessa, que são os avanços ucranianos aqui na região sul, né? Então, a primeira coisa interessante que a gente tem é essa imagem aqui, da ponte de Nova Karovka, que colapsou totalmente, tá vendo aqui? Essa pontezinha aqui, ela fica nessa represa aqui de Nova Karovka, tá vendo? Aqui é a represa. Até por convenção militar, convenção de Genéva, você não pode bombardear represas. Então, de fato, os ucranianos não vão bombardear represas. Só que o que acontece? Aqui tem um caminho, tem uma via férrea, e tem uma estrada aqui que os russos estavam usando pra abastecer a região, a margem direita do Dnipró. Só que qual que é a vantagem? Eles viram o seguinte, tá vendo? Tem essa pequena eclusa aqui, que é aquelas eclusas usadas pro barco subir a represa, sabe? Que o barco entra, aí fecha a eclusa, sobe o nível da água. Enfim, como tem no Canal do Panamá, tem vários lugares por aí. Rio Tietê, aqui no Brasil, tem um monte. Então, o que eles fizeram? Eles bombardearam, isso aqui não é proibido, eles bombardearam essa pontezinha aqui sobre a eclusa, que é o que a gente tá vendo aqui, tá vendo? E o que você percebe aqui é que ela caiu. Então, esse trechinho aqui, embora seja um trecho pequeno, isso aqui tem mais de 10 metros de distância. Ou seja, é um trecho considerável. Não tem como botar uma tábua ali pro carro passar. Não dá, é muito grande. Teria que ser realmente uma... Teria que refazer essa ponte novamente. Então, a via tá totalmente impossibilitada de passar tanto a rodoviária quanto a ferroviária. Porque tá vendo? Tem o trem aqui também. Se você olhar a foto, o trem não caiu a parte do trem, mas evidentemente que a estrutura toda debaixo da linha aqui, ela tá comprometida. Se tentar passar um trem aqui, certamente vai cair. A ponte não aguenta o peso. Um trem é uma coisa pesada, mesmo se estiver descarregado. E com essa ponte totalmente danificada. Olha só, tem um pedaço dela que caiu aqui no rio. E do lado de cá também, totalmente... Totalmente destruída. Não adianta muito ampliar a imagem, porque a resolução que a gente tem não é a ideal. Mas dá pra ver que a parte que tem o trilho aqui, ela tá se segurando, provavelmente só por ferrolho, só por ferragem. Não tem condição de uso nenhuma. Tem uma outra imagem aqui, que mostra isso de um outro ângulo, tá vendo? Aqui tá um pouquinho inclinado, talvez dá pra ver até melhor. Essa parte aqui caiu totalmente, colapsou totalmente. A parte da linha do trem não colapsou, mas repara como é que tá. Tá tudo quebrado aqui. Só seguro no ferro. Se passar um trem aqui, cai esse negócio, desmonta, não segura nada. Além disso, esse outro trechinho aqui, da curva, que também é uma ponte fora da represa, não é bombardeio na represa, também tá bastante danificado, provavelmente não pode ser usado também, mas uma vez que já cortou a comunicação aqui, não tem mais como eles usarem essa via pra levar munições e suprimentos para o pessoal na margem direita do Dnipro. Então isso aqui tá bem de acordo com aquela estratégia que a gente falou, a estratégia ucraniana, que era exatamente aquilo que a gente previu, ou seja, a ideia deles, eles anunciaram que ia haver a contra-ofensiva aqui justamente pra atrair os russos pra cá, os russos mandaram um monte de pelotão novo, um monte de soldado novo, um monte de equipamento pra margem direita do Dnipro, pra segurar, pra resistir a contra-ofensiva ucraniana, e tinham que fazer isso, porque se não fizessem isso, aí a contra-ofensiva ia andar muito mais rápido, só que ao mesmo tempo, o que os ucranianos fizeram? Eles destruíram essas pontes pra não permitir a manutenção, ou seja, mandar suprimentos, mandar munição e coisa e tal, e agora estão fazendo uma guerra de atrito aqui, extremamente efetiva, destruindo tropas russas à vontade, destruindo equipamento russo à vontade, até que vai chegar uma hora que os russos não vão resistir, vão ter que ceder, e eles vão retomar essa área, que os ucranianos vão retomar essa área aqui. O foco deles num primeiro momento não é tomar área, é só destruir equipamento e soldados russos, mas evidentemente, justamente pelos russos não conseguirem recompor essas perdas, fatalmente em algum momento vão perder isso daqui. Isso daqui é uma outra explosão grande que houve em Olesk, Olesk, onde está esse foguinho aqui, e parece que era um depósito de munição temporário que os russos estavam fazendo aqui, justamente com o objetivo de passar, talvez via barcaça, ou via algum outro meio de transporte, porque a ponte aqui também está danificada, também não consegue ser usada, então isso foi atingido ontem também, um grande incêndio nessa região aqui, e junto também você tem essa outra, isso aqui é uma outra visão, é Olesk também, é uma outra visão desse incêndio também nessa região, e aqui mais uma visão, só que aqui já não é lá em Olesk, isso aqui é na ponte em si, então eles destruíram esse grande depósito que tinha aqui, e além disso, como eu falei, esse depósito aqui, ele estava sendo usado para acumular a munição que era enviada depois via barcaça para tentar manter os russos do lado de lá, só que o que está acontecendo é justamente que, eu acho que tem outras imagens aqui, peraí, e dá para ver também na ponte aqui, a ponte aqui embaixo, vou ter que tirar minha cabeça, perceberam que eles estão atingindo bem a ponte ali, só que o que estão dizendo é que não é exatamente a ponte que eles estão atingindo, uma vez que a ponte em si já está destruída, ela já não consegue ser usada, o que eles estão mirando aqui é justamente as barcaças, ou seja, os russos estavam fazendo, transportando equipamento, eles não conseguem mais mandar grandes quantidades, grandes caminhões, grandes comboios ferroviários, mas eles conseguem botar pequenos caminhões, botar na barcaça, e atravessar o rio através da barcaça, aquela barcaça improvisada, a gente chegou a mostrar algumas vezes aqui, e aparentemente esse ataque aqui, desculpa, esse ataque aqui, é justamente a essa margem do rio, onde sai a barcaça para lá, ou seja, a ideia justamente é impedir que os russos consigam abastecer as tropas que estão ao norte, ou na margem direita do Dnipró, a gente já viu ontem que tem imagem até de helicóptero russo sendo usado para abastecer o pessoal, isso daí é o desespero do desespero, porque o helicóptero não consegue agir, ser eficiente nisso daí, é muito caro, é muito difícil, daqui a pouco começam a ser derrubados esses helicópteros, realmente a situação deve estar desesperadora por lá, né? Bom, a gente teve também algumas explosões em Sevastopol, Sevastopol é lá na Crimeia, a gente não sabe ainda o que é isso daqui, pode ser aquela operação especial que os ucranianos tem lá, que tem explodido algumas coisas de vez em quando, com drone e coisa e tal, por hora o que a gente vê é essa fumaça aqui saindo de uma região aqui, além disso, à noite a gente teve, olha só isso aqui que beleza, defesa antiaérea russa falhando duas vezes em seguida, olha só, um míssil sendo jogado e caindo na terra, outro míssil sendo jogado e caindo na terra novamente, ou seja, essa guerra não está sendo muito boa para o pessoal que vende armamento bélico russo, realmente está ficando muito feio essas seguidas falhas desses equipamentos, né? E provavelmente o que está acontecendo, a gente vai até falar sobre isso mais adiante, os russos estão começando, estão retornando para o S-300, né? O S-300 é o sistema antiaéreo que a Ucrânia tem também, que é ainda da época soviética, é um equipamento muito antigo e tem dois problemas ali, primeiro que em termos de capacidade é muito inferior aos equipamentos antiaéreos mais modernos, e segundo que tem uma taxa de erro muito grande, justamente porque é coisa velha, é coisa que está desde a época soviética aqui. A Rússia desenvolveu o S-400, que é um sistema antiaéreo mais moderno, com capacidade maior e coisa e tal, muito melhor, segundo os russos seria capaz até de prevenir o Aymars, a gente já viu que na prática não é, não consegue, só que os S-400 dele estão em falta, estão com problema, então estão começando a usar S-300, e pode ser que justamente esse tipo de coisa seja acreditado a essa coisa. Repara que são coisas diferentes, porque isso daqui foi de madrugada, isso daqui de manhã cedo é um outro incêndio qualquer que está acontecendo por lá. Bom, aqui é visão de posições abandonadas russas na frente de Mikolaiv e Herson, ou seja, a gente está falando em alguma coisa nessa região aqui, a gente vai falar depois que os ucranianos avançaram aqui em alguns lugares, aqui nessa região, mas o ponto que o cara está fazendo aqui é justamente esse, os russos estão abandonando os postos e fugindo em muitas regiões ali da frente de Herson. Imagina a situação do russo, o cara fala, não tem o que fazer, você não está recebendo munição, não está recebendo comida, não está recebendo apoio aéreo, a artilharia não está funcionando, porque não tem também munição para a artilharia. Ele vai ficar fazendo o que ele na frente? Vai ficar morrendo? Porque é a única coisa que resta para o soldado russo fazer. Então o cara recua, não tem outra alternativa. É o que fizeram esse pessoal daqui muito espertamente, já está chegando a 50 mil mortos em ação, russos mortos em ação, segundo a contagem do exército ucraniano. Não resta para os caras outra coisa que não seja fugir realmente. E aqui dá uma ideia, é aquele negócio, os soldados ucranianos não estão falando nada, porque, o obceque que eles chamam, silêncio de guerra, não vão dar informação. O que a gente tem para passar para vocês, é o que os russos falam. E nesse caso aqui, a gente está vendo o Igor Strelkov, que é um criminoso de guerra desde lá de 2014, foi o cara que apertou o gatilho para derrubar o avião civil MH17 lá em 2014, matou um monte de civil. Enfim, ele é um grande comandante, um grande especialista de guerra das, entre aspas, repúblicas separatistas. E daí ele está falando aqui sobre a situação, e eu trouxe a tradução para você aqui. Nesse momento, é muito cedo para falar sobre o resultado final. Existe uma crise na defesa nossa nesse fronte, porque o inimigo conseguiu criar uma artilharia poderosa, principalmente com mísseis, capazes de bater na nossa artilharia em pé de igualdade. E tem notadamente suporte de combined arms, de armas combinadas. É aqueles negócios que eles dizem que é quando você usa infantaria, cavalaria, força aérea, usam um monte de coisa ao mesmo tempo, uma dando suporte para a outra, que você consegue um efeito muito maior. Uma crítica que muita gente faz é que os russos não conseguiram esse tipo de coisa por falta de coordenação deles. Então, o que ele está falando aqui é que os ucranianos estão conseguindo. Por isso, a crise no fronte deles lá. E a principal coisa é que o exército ucraniano conseguiu destruir todos os cruzamentos de forma que se tornou impossível mover mesmo equipamentos militares leves através deles. Ou seja, as pontes estão destruídas, eles não conseguem fazer nada em relação a isso. Ontem, eles tentaram passar com um tanque Tiger, desculpa, um tanque não, é um carro armado Tiger sobre a ponte de Kerson e não conseguiu. Isso cria dificuldades porque, evidentemente, o pessoal começa a ficar... O estoque de munição começa a ficar exaurido. Eles não têm mais munição, não têm mais coisas lá de lá. Ou seja, o plano dos ucranianos está funcionando 100%. E o exército ucraniano aumentou a cabeça de ponte ao sul do Ingolets. Ele está falando disso daqui, essa cabeça de ponte aqui. O rio Ingolets é esse riozinho que passa aqui, bem nessa linha tracejada aqui. E os ucranianos já tinham passado para o lado de cá, só que agora eles conseguiram avançar mais. A gente falou, eles já estão aqui em Benzimene. Ontem eles chegaram a Benzimene e Brukinski. Enfim, eles estão conseguindo avançar com essa cabeça de ponte aqui. E certamente estão acumulando forças para uma ofensiva em direção a Bereslave, separando o grupo completamente e cercando as nossas tropas na parte oeste em David Brod. Ou seja, o que ele está falando aqui é exatamente aquilo que a gente já sabe, que a estratégia ucraniana é expandir essa cabeça de ponte aqui até chegar a Bereslave aqui embaixo. E repara, pode parecer muita distância aqui, né? Caramba, demoraram um tempão para passar aqui, agora para chegar aqui embaixo. Mas a verdade é a seguinte, uma vez que você furar essa defesa dos russos aqui, o resto é caminhar, andar, é marcha. Então, rapidamente chega aqui a Bereslave. E o mais importante, os ucranianos já fizeram, já estão na estrada, já conseguiram capturar a estrada aqui em Brukinski. Então, e como eu falei, existe um grande contingente russo nessa região aqui de David Brod. É isso que ele está falando. Ele está falando que, olha só, vai separar o pessoal todo que está aqui em David... David Bride, David Brod, cada um traduz isso, fala de um jeito isso daqui, mas enfim. Ou seja, vai ser impossível que a República Russa deixe o pessoal nessa situação. Então, e para um eventual contra-ataque russo, ou seja, eles falam que os russos tentarem conter os ucranianos, está faltando infantaria. Os russos não têm superioridade na aviação, nem na artilharia, e não tem infantaria também. Ou seja, a situação está complicada. Ele ainda termina aqui falando que confirmou o rendimento de Blogodatovka, que é essa cidade aqui, e essa cidade aqui, ela estava em poder dos russos. Esse mapa aqui não está sendo atualizado, porque eles estão obedecendo àquela regra ucraniana de não falar nada sobre como está o andamento, mas essa cidade aqui já foi tomada pelos ucranianos. E também, Luibi Morovka e The Red Banner, isso aqui deve ser o nome de alguma cidade ucraniana que traduziu para alguma coisa aqui. Enfim, conseguiram avançar mais aqui na região, nessa região de cá, próxima a Mykolaiv, nessa região aqui, os ucranianos estão avançando aqui. Então, realmente, dá uma imagem de desespero do pessoal. Ele está falando em operacional crise, ou seja, crise da defesa russa na região. É o que a gente está vendo acontecer. A defesa russa está desmoronando. E aqui apareceu, ontem, isso aqui causou um furor nas redes sociais russas, porque alguém conseguiu filmar quatro Raimars passando próximo a Donetsk. Ou seja, Donetsk é essa região aqui, que é bem perto da linha de frente, coisa e tal, aqui no Oblast de Donetsk, e os Raimars passando, e o pessoal, caramba, a gente não tem uma arma para destruir esses Raimars e coisa e tal? Não, não tem. Infelizmente, não vão conseguir. Já passou agora, os Raimars já estão longe agora. Isso aqui é outra conversa em blog russo, o pessoal falando que, ah, os ucranianos estão conseguindo avançar lá em Herson, porque eles estão com tanques Leopard 2 alemães, que são os tanques mais modernos da Alemanha, realmente são tanques fantásticos, mas não, a Ucrânia não tem esses tanques, né? É que os russos sempre gostaram de se ver como não somos os bambambãs, porque a gente produz tanques bacanas e coisa e tal. O único país que consegue rivalizar com a Rússia em termos de tanque de boa qualidade seria os alemães. Isso é meio fábula, mas é assim que pensam os russos, né? Para os ucranianos estarem conseguindo avançar lá em Herson, eles estão imaginando que não, eles têm tanque Leopard 2 e coisa e tal, deram um jeito de mandar, mas não, é falso, né? Aí tem até umas brincadeirinhas aqui, cadê as brincadeirinhas? O pessoal está fazendo, estão dizendo que daqui a pouco os alemães vão dizer que destruíram os AT&T ucranianos, né? Que estão na região, porque AT&T, para quem não sabe, é um tanque ficcional de Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, né? Um filme antigo e coisa e tal. Enfim. Tem também um relato muito interessante aqui do Aristović, ele falou ontem sobre o que está acontecendo na frente, e ele confirmou aquilo que a gente já falou sobre a frente de Herson, que justamente o objetivo é esse mesmo, é fazer, o objetivo, ao anunciar a contra-ofensiva, foi atrair o máximo de tropas russas para cá, e agora cortar totalmente a comunicação aqui, e agora destruir essas tropas todas, né? Quem se entregar vai ser tratado como prisioneiro de guerra, quem não se entregar, meu amigo, é bom saber nadar para atravessar o Dnipró a nado. Ele fala sobre uma comunicação interceptada entre um batalhão no sul, e o comando falando sobre perdas massivas e falta de reforços, né? Ou seja, isso junto com respostas histéricas, e ninguém consegue controlar, ou seja, a situação parece que é de colapso mesmo na defesa russa ali da região, né? Ele fala algumas outras coisas aqui sobre a direção leste, coisa e tal, mas não tem nada de mais interessante. Ah, sim, existe uma coisa que está circulando nos blogs russos que é ameaça nuclear. Não, vamos jogar uma bomba, não sei o que lá, é coisa e tal, para resolver o problema. É aquilo que a gente fala, isso é só sinal de desespero, eles não têm, não existe lógica nenhuma para se usar uma bomba nuclear nessa situação, só pioraria a situação russa, não ajudaria em nada. Então é só sinal de desespero esse tipo de papo que está rolando sim em alguns Telegram russos, né? Bom, foi liberado ontem um vídeo bem interessante aqui pela The Insider mostrando o lançamento de mísseis militares a partir de Enerrodar. Repara que olha o lançamento do míssil aqui, deixa eu aumentar para ver se dá para vocês verem, o pessoal lançando vários MLRS aqui de dentro da usina de Enerrodar. Então, isso daqui, isso ontem, ou seja, lembra? A visita lá dos inspetores da IAEA aconteceu há dois dias atrás. E eles fizeram aqui a geolocalização, apontam que é em algum lugar aqui próximo da cidade de Enerrodar, aqui, que parece que é o local onde estavam esses lançadores de foguetes aqui. E a câmera estava nessa região aqui captando este ângulo, essa parte laranja aqui. É o que a gente está vendo aqui, é o ângulo de visão da câmera que estava nessa região aqui. Então, isso daqui serve como mais uma prova de que sim, os russos estão usando a usina como um local militar. Um absurdo isso. Aqui, aquilo que eu já mencionei para vocês sobre os S-300, que os russos estão cada vez mais usando S-300 ao invés de S-400. Uma coisa sintomática, o Kadirov anunciou a aposentadoria dele, tanto das Forças Armadas Chechenas quanto da presidência da Chechenia. Então, ele provavelmente vai se tornar um membro honorário da Guarda Russa, Guarda Nacional Russa. E está sendo feito isso por quê? O cara não quer mais brigar lá na Ucrânia e com isso o Putin está meio que aposentando ele. O cara, medrou, saiu fora. É normal. Quando o navio começa a afundar, a Satazana começa a pular fora. É assim que funciona mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.